Olá, pessoal! Eu sou a professora Laís Corrêa e estou aqui para mais uma videoaula. Hoje o nosso tema é substantivos, ok? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá? Substantivos. O que é substantivo? O substantivo é a palavra que dá nome aos seres, indicando pessoas, lugares, sentimentos, estados, qualidades e ações. Exemplos. Homem, Pedro, Brasil, Animal, Cavalo e etc. Os substantivos se classificam em comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, coletivo, concreto e abstrato. Substantivo comum é aquele que se refere a qualquer ser de uma espécie. Exemplos. Cidade, menino, país, gato, cachorro e etc. Substantivo próprio. É aquele que dá nome a determinado ser de uma espécie, distinguindo-o dos outros. Exemplo. Londres, Pedro, São Vicente, Amanda. Os substantivos comuns são escritos com letra minúscula. Só quando começam uma frase, eles devem ser escritos com letra maiúscula. Os substantivos próprios devem ser escritos com letra inicial maiúscula, sempre. Substantivos simples. É aquele formado por uma só palavra. Exemplos. Papel, caneta, criança, abacaxi e etc. Substantivos compostos. É aquele que caracteriza-se por ser formado por mais de uma palavra. Exemplo. Guarda-chuva, couve-flor, beija-flor e etc. Substantivo primitivo. É aquele que não se origina de nenhuma outra palavra. Exemplo. Fogo, chave, sapato, goiaba e etc. Substantivo derivado. É aquele que se origina de outra palavra. Exemplo. Fogaréu, que vem do fogo, chaveiro, que vem de chave, sapateiro, que vem de sapato, goiabada, que vem de goiaba e etc. Substantivo coletivo. O substantivo comum, cardume, dá nome a um grupo de seres da mesma espécie, que são os peixes. Por isso, dizemos que essa palavra é um substantivo coletivo. Exemplos. Cacho é o coletivo de uvas, é o coletivo de bananas. Álbuns, é o coletivo de fotografia, é o coletivo de figurinhas. Constelação, é o coletivo de estrelas. Substantivo concreto. É aquele que designa seres reais, seres existentes que possam gerar imagem concreta, podendo ser imaginário, anjos, fadas, bruxas, ou reais, casa, cadeira, animais, desde que se consiga imaginar esses seres concretamente. Substantivo abstrato. É aquele que não existe por si mesmo. Como os sentimentos, as qualidades, as ações, só existem nas pessoas e nos animais. Esse substantivo, ele precisa que o ser humano ou os animais os transmita para que ele possa existir. Exemplos. Qualidades. Qualidades. Beleza, bondade, honestidade. Sentimentos. Amor, alegria, tristeza. Ações. Corrida, encontro, viagem. Estado. Vida, riqueza, velhice. Os substantivos flexionam-se em gênero, masculino, feminino, comum de dois gêneros e epseno. Em número, singular e plural. E em grau, diminutivo, aumentativo. Gênero do substantivo. Na língua portuguesa, há dois gêneros, o masculino e o feminino. O substantivo é masculino quando podemos usar o artigo O antes dele. E o substantivo é feminino quando podemos usar o artigo A antes dele. Observe. O menino, o arbusto, a menina, a tarde, o muro, o galho, a andorinha, a fruta. Mas, atenção! Algumas regras de formação do feminino. Quando o masculino termina em O, trocamos o O por A. O pato, a pata. O garoto, a garota. Quando o masculino termina em R, S ou Z, acrescentamos um A. Exemplo. Outras regras de formação do feminino. Quando o masculino termina em ã, dependendo da palavra, o feminino pode ser feito de três formas. Observe. Trocando o ã por ã, que fica o irmão, a irmã. Trocando o ã por Oa, que fica o leão, a leoa. Trocando o ã por Ona, que fica o comilão, a comilona. Alguns substantivos não seguem nenhuma das regras anteriores e apresentam formas bem diferentes no masculino e no feminino. Exemplos. Substantivo comum de dois gêneros é aquele que tem uma só forma para o masculino e para o feminino. O gênero é indicado pelas palavras que acompanham o substantivo. Vamos ver. O dentista, a dentista. Esse dentista, essa dentista. Um dentista, uma dentista. Perceberam? Só foi mudado o que está em vermelho. Substantivo epiceno. O substantivo, os substantivos que dão nome a certos animais, podem ser sempre do gênero masculino ou sempre do feminino. Exemplo. O jacaré, macho. O jacaré, fêmea. A onça, macho. A onça, fêmea. Esse é fácil, hein, gente? Números do substantivo. O substantivo pode variar em número, isto é, ele pode ser usado no singular ou no plural. No singular, o substantivo indica apenas um elemento. No plural, o substantivo indica mais de um elemento. Os substantivos geralmente fazem o plural com um acréscimo de S no final da palavra, como mesa, mesas, cavalo, cavalos. Mas atenção para algumas regrinhas. O plural dos substantivos terminados em R, S, Z, se faz com um acréscimo de S. Exemplo, flor, flores, mês, meses, cruz, cruzes. O plural dos substantivos terminados em M, se faz com a troca de M por N, S. Trem, trens, álbum, álbuns. Para fazer o plural dos substantivos terminados em AL, EL, OU, U, tiramos o L e acrescentamos IS. Jornal, jornais, carretel, carretéis, lençol, lençóis, azul, azuis. Os substantivos terminados em ÃO podem fazer o plural de três maneiras diferentes. Observe, mão, mãos, pão, pães, balão, balões. Se no plural a palavra termina em ALS ou ELS, o singular termina em U. Se no plural a palavra termina em AIS, EIS ou ES, o singular termina em L. Vejamos alguns exemplos. Degrau, singular, degraus, plural, chapéu, singular, chapéus, plural, pardal, singular, pardais, plural. TÚNEL, singular, túneis, plural, anel, singular, anéis, plural. Graus do substantivo. Para indicar tamanho, podemos variar da forma do substantivo usando-o no grau diminutivo ou no grau aumentativo. Observe. Lobo, forma normal. Lobinho, grau do diminutivo. Lobão, grau do aumentativo. Grau do diminutivo. Para formar o diminutivo, usamos geralmente estas terminações. Inho ou inha. Rabo, rabinho. Coleira, coleirinha. Ou, usamos inho e zinha. Observe. Cão, cãozinho. Flor, florzinha. Também temos outras formas, outras terminações. Rio, riacho. Chuva, chuvisco. Vila, vilarejo. Burro, burrico. Gota, gotícula. Rua, ruela. Ilha, ilhota. Sala, saleta. Grau do aumentativo. Para formar o aumentativo, geralmente usamos estas terminações. Âo, gato, gatão. Ona, gata, gatona. E o zão, pé, pezão. Há outras terminações menos comuns. Vejamos algumas. Nariz, narigão. Copo, copázio. Barca, barcaça. Muro, muralha. Cabeça, cabeçorra. Boca, bocarra. Voz, vozeirão. Fogaréu. Corpo, corpanzil. Chapéu, chapelão. Bom, pessoal, agora é com você. Acesse o nosso blog educaçãobásica.sv.blogspot.com e realize as atividades 84, 85 e 86. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.